Oi, eu sou o Crazy1007 e eu sou um sobrevivente, pois o meu mundo está tendo um apocalipse zumbi E o meu objetivo é sobreviver e acabar com esse apocalipse Então seja todos bem-vindos a Minecraft Apocalipse Eu vou aproveitar que tá de dia e como eu sou um sobrevivente, é bom eu conseguir recursos Ou achar algum sobrevivente nesse mundo Até porque eu tenho certeza que eu não devo ser a única pessoa que deve estar viva Mesmo sendo um apocalipse zumbi E o bom é que aqui tem muita areia, então eu já vou aproveitar e eu vou pegar todas essas areias aqui Até porque essas areias vai ser bem importante Com essas areias eu consigo fazer garrafinhas e com essas garrafinhas eu vou encher de água Até porque eu não posso sentir sede Também já é bom tá pegando aqui madeira pra fazer meus equipamentos básicos Até porque a madeira vai ser bem importante pra minha sobrevivência Eu acho que isso de madeira já é o suficiente Agora o que eu preciso é encontrar alguma caverna Porque nessa caverna eu posso tá conseguindo mais recursos ainda pra minha sobrevivência E o bom é que aqui também tem vários porcos, eu posso usar tudo isso daqui como alimento, cara Viver num mundo que tá tendo apocalipse é muito difícil, meu Deus do céu, cara E talvez aqui possa ser uma caverna Bom, acho que eu vou explorar É, e realmente é uma caverna Então é bom fazer meus equipamentos básicos já Bom, espero que dentro dessa caverna eu fique um pouquinho mais protegido Até porque quando anoitece, começa a aparecer um monte de zumbi E é muito difícil de sobreviver Então talvez aqui eu fique um pouco mais protegido Com esses três vidros Eu faço garrafas E agora eu preciso encontrar alguma água que seja potável E logo aqui na frente tem um laguinho Então eu tenho certeza que eu posso tá bebendo a água desse lago E agora que eu já tenho água, eu posso tá indo atrás de minério Até porque eu preciso tá fazendo essa bancada aqui Que usa muitos minérios de ferro E o bom é que eu já encontrei alguns minérios de ferro Então eu posso tá pegando eles Tá, não é bastante, mas já ajuda Nossa, rapaziada Tem um problema Está de noite Então agora eu vou ter que tomar cuidado com tudo que eu ver pela frente E eu já vou aproveitar e também vou pegar as madeiras que eu preciso Como tá de noite, eu preciso encontrar algum abrigo Pra passar a noite lá E aqui na frente eu tô vendo algumas construções bem peculiares, hein Assim como eu estou vendo alguns zumbis também Ele tá explorando aquilo dali, ó Que provavelmente é uma casa Será que vai ter alguma pessoa aqui dentro? Beleza, entrei aqui Oh, tem uma bancada de armas Tem alguns baús com minérios Tem bastante coisa Se ninguém mora por aqui, com certeza já viveu Vou continuar explorando mais coisas É, mas eu acho que não vai ter mais nada, não Eu acho que eu vou fazer mais alguns ferros Pra tá conseguindo fazer essa arma aqui Que é só 34 barras de ferro E isso é bem fácil de conseguir Mas aqui também tem outra casa Bom, vou tentar explorar ela E essa casa aqui tem meio que um muro Talvez possa ter sobreviventes por aqui Eu tenho que tentar conseguir pular esse muro O que que é isso? É um zumbi É um zumbi Ai Eu vou tentar derrotar esse zumbi Nossa Eles são bizarros Eles são bizarros, galera Sai daqui Nossa, eu vou tampar eles E vou embora Vou tentar invadir essa casa aqui Oh, consegui E eu acho que tem pessoas aqui dentro Que isso? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu tô perfeito Calma, calma, calma Não, não, não Eu vou tirar aí Eu vou tirar aí Não, não Não, não Levanta a mão Calma, calma, calma Ó, eu vou tirar o escudo Joga tudo, joga tudo, joga tudo Tira tudo, tira tudo Calma, gente Que isso? Tira a madura, tira a madura também Como é que você entra na cima, tá louco? Cara, é porque eu tava sendo... Eu tava sendo atacado por zumbis Eu vi isso daqui Eu quis fazer de abrigo Joga tudo, joga tudo Não, eu não tenho nada O que a gente faz com esse cara? O que a gente faz com esse cara? Cara, eu não tenho mais nada Mano, como é que você chega E entra numa base sem do nada? Tá louco? Eu não sabia que aqui era uma base Eu não sei nem quem são vocês Ah, não sabia que era uma base Eu não sabia Tem um tamanho de uma muralha Não, 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 não Não, tá Eu vou... Ó, vou falar a real Eu tava procurando por sobrevivência Porque eu tava sendo atacado Eu tô morrendo de sede, de fome Eu não tenho nada Eu não preciso apontar arma pra mim Eu sou um humano Uh... Esse visão Ó, para... O que é isso, cara? Por que vocês tão fazendo... Ô, mano, deixa eu ir embora, mano Por favor, velho Você tem alguma coisa aí com você? Cara, eu não... Cursa Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu cheguei agora Eu não tenho nada Cara, olha... Olha aí que você... Pera aí, pera aí Pera aí Vem aqui, Tessy Vem aqui, Tessy Fica aí Não sei se você se mover Eu vou dar bala em você Tá, tá, tá Vou ficar aqui, vou ficar aqui Mano, o seguinte Eu não acho... Não sei, mano É perigoso Porque o seguinte Mano, o que que eles tão falando? Oxi Se ninguém confia em ninguém Tá tendo guerra? Se você aprontou, por exemplo Se alguma coisa rouba a sua aqui Não sabe quem que foi, né? É, se você achou Então, mas aí A gente faz o seguinte Cada um na sua base Não tem esse negócio Que a gente serve ninguém, não E aí, ó A gente coloca o negócio Pra eles Tipo, o nosso time Na nossa aliança Ele dá uns ferro pra gente Tá ligado? Olha, eles querem me usar Eles não podem ver eu Não podem ver eu Matar aqueles outros caras Que você trocou tiro Na real Tá realmente tendo guerra Tá tendo guerra Ao invés de girar Vocês não estão E derrotar zumbi Não Eles estão fazendo guerra A gente conversou aqui Ah, mano Eu tô morrendo de sede Dá uma água aí, por favor, cara Eu tenho aqui Toma aqui Melancia Uh, valeu, cara Além de água Eu já ganhei alimento Seguinte A gente apoia Você ficar Por aqui próximo Das bases Porém Então, o que acontece? Eu e o Teci Estamos com uma aliança Tá ligado? Mas assim Aliança até certo ponto Cada um na sua casa Cada um no seu canto Se ajudando É como se fosse Um relacionamento aberto A gente tem uma aliança Mas não tá juntinho Eu tenho uma dúvida, cara Mas, pô Tamo no apocalipse zumbi Por que vocês Estão em uma aliança E conflitos Ao invés de todo mundo Se ajudar E derrotar todos os zumbis Por que me fazendo de besta, porra? Rota de zumbi Você não sabe Do que você está tratando aqui, mano? Sete dias O que tem? Apenas uma pessoa Pode ser salva É, no último Só uma vai ficar viva Só um vai sobreviver? Só um, só um Tá, eu não sabia Você não sabe Eu não sabia, cara Eu só estava fugindo do zumbi Até agora Bom, amigo Se você não sabe Agora você sabe Sete dias Bom, a gente é amiguinho aqui Mas no final Cada um por suas cabeças Tá Mas aqui Tem um negocinho Que você vai ter que fazer pra nós Pra colocar a gente, hein O que? A gente está precisando de minérios De os minérios ainda Vocês estão querendo me usar, né, velho? Ué, não, se você não quer ficar aqui perto Não quer dividir forças Porque além da gente Não, 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 não Tá de boa, tá de boa Ó, eu ajudo vocês Mas vocês têm que me ajudar também Como eu vou lá pra fora Se tem outras pessoas caçando vocês Tem um monte de zumbi Eu não tenho nenhuma arma Tá Essa noite É, rapaziada Eu posso ficar aqui Por uma noite E eu vou ter que fazer alguns deveres Que no caso é conseguir pólvora E também conseguir ferro Mas eu não sei se está de dia ou de noite É, está de noite Ou seja Vai ser bem difícil Eu sobreviver aqui nesse mundo Repleto de zumbis Mas eu vou aproveitar Que eu estou aqui na base deles Eu posso ver se eles têm alguns minérios E eles têm ouro Posso saber Porque você está olhando meus itens? Você não pode me dar um pouquinho de ferro Pra eu sair só durante a noite, não? Mas pra que você quer ferro? Pra mim me proteger, cara Mano, eu vou ver aqui Eu vou assar o gul Se sobrar o te dou Que eu estou fazendo uma arma Tá bom Tá, tá bom Eu tenho só dois, cara Beleza, se sobrar o te dou um ferro Demorou Eu também vou atrás de ferro Que eu não queria sair assim de noite Sem ter arma Mas tá bom, mano Qualquer coisa eu te arrumo um Vai por aqui, ó Vai por aqui, ó Ali, ó Eu vou matar uma caverna que eu fiz pra minerar Ah, valeu, então Obrigado Bom, ele está até me emprestando a caverna dele, cara Então eu acho que eu posso dar uma minerada por aqui E conseguir ferro O único problema é que eles roubaram meus itens, cara Eu vou ter que fazer outra picareta Mas algumas coisas são bem interessantes Eles falaram que só um vai sobreviver em sete dias Eu posso estar me aproveitando deles E ser o sobrevivente Porque eles estão me usando Então eu também posso usar eles A mente do vilão está agindo Meu Deus, tem um zumbi aqui Tem um zumbi Nossa, calma, 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 calma Consegui Nossa, derrotei o zumbi Mas eu estou muito machucado, cara Tá, o bom é que aqui nessa caverna tem bastante ferro E eu vou precisar de bastante Então eu vou pegar o máximo possível Bom, eu encontrei bastante ferro E eu acho que pegando só esses ferros aqui Vai ser o necessário pra eu estar fazendo a minha arma E é bom sair logo dessa caverna Porque eu não quero me encontrar com nenhum zumbi Tá, vou sair bem de fininho Eita, ele está olhando, mas eu vou sair Consegui isso aí Boa Agora eu tenho que ver como eu saio daqui Ah, agachado E eu vou continuar aqui nessa casa abandonada da frente Nessa casa abandonada eu me sinto mais seguro Bom, vamos esquentar os meus ferros aqui E tinha ouro Eu acho que essa casa não está abandonada Talvez com esses ferros aqui eu já consiga fazer minha primeira arma Deixa eu ver Ó, essa arma aqui é só 30 ferros, galera O que é isso aqui, mano? Você não sai entrando na casa dos outros assim Não faz nada Ah, a casa era sua, cara Eu não sabia que a casa era sua Ah, me perdoa Eu só quero fazer uma arma só Não tenho nem bala Ué, você não estava lá na casa do Alexei? Você veio pra cá Então, cara É, lá na casa do Alexei É, eu fui praticamente expulso, mano Seguinte, vou ajudar dois de você ficar aqui Depois você dá o pé e arranja sua bala Tá bom, pode ser então? Não, não, não Dá uma ponta, dá uma ponta, dá uma ponta Só pra não ver gracinha aqui não Faz sua bagulha e mete o pé Tá, uma dúvida Onde eu faço bala? Que eu já vou embora Se eu fazer só a bala daqui eu vou embora Ah Tô vendo aqui, munição, né? Tá bom então Muito obrigado aí pela ajuda, fechou? Fechou Eu vou embora Eu prometo, eu tô indo embora Vou usar outra porta, mano Vou usar outra porta Vou ir embora, mano Fica aí, ô seu estranho É o quê? Nada, não, nada, não Você é bonitão, você é bonitão Ai, cara Esse povo é muito chato Bom, eu acho que tá na hora de eu fazer a minha base Longe daqueles comédia E tentar sobreviver aqui pelo mundo Bom, todo mundo sabe que eu sou um sobrevivente do mundo de zumbi E eu tenho que ficar um pouquinho mais forte E como eu tenho alguns amigos que eu acho que eles vão me usar Então eu não diria que são amigos? É bom me preparar e ficar forte E por isso que eu fiz a minha base secreta Que no caso fica aqui, ó Você pula na água E aqui tem a entradinha da minha base Prontinho E aqui na minha base tem algumas coisas que estão esquentando Que eu vou ter que colocar até mais Fora que eu também fiz algumas balas pra minha arma Eu fiz 42 balas Ou seja, eu já consigo me defender Mas a minha arma é bem ruinzinha E eu tenho o objetivo de fazer mais armas E pra fazer outra arma eu preciso fazer essa bancada aqui Mas eu já consigo fazer ela É só pegar esses ferros aqui Que já tá sendo feitos E também com os que eu já tenho Eu faço um bloco de ferro E agora eu coloco o bloco aqui As três madeiras assim E faço isso com o ferro Prontinho, minha bancada tá feita E agora é só eu colocar a minha bancada aqui E com essa bancada eu consigo fazer várias armas diferentes E a minha meta é fazer essa arma aqui Que precisa de 62 barras de ferro Ou seja, eu preciso de 30 barras de ferro Mas é uma coisa bem fácil de conseguir Mas ao mesmo tempo é muito difícil Porque eu estou num mundo rodeado de zumbis E também com algumas pessoas doidas Então bom, eu acho que eu vou sair, né? Antes de tudo eu só vou fazer uma armadura Porque ficar andando assim é bem ruim, né? Desse jeito eu fico mais protegido O quê? Corre para a minha base O que será que tá acontecendo? Os caras tão chamando Mas tá de noite Correr pra base? Tá, tô correndo A base do T-Cive fica ali na frente Eu só tenho que tomar cuidado Pra não tomar nenhum tiro Ou aparecer algum zumbi Tá, mas a base deve ser por aqui Se eu não me engano é essa base É aqui mesmo, é aqui mesmo Quebra aqui, quebra aqui Pode ir, quebra aqui Calma, calma, calma Entrei, entrei Quebra onde? Pode ir, pode ir Eu tô marcando enquanto isso Demorou Vai pela porta Aí, aí, entrei O que que tá acontecendo? Olha, cara Eu tava na minha base Vendo arma Eu olhei pra debaixo dela E vi alguém Era o Goten Ele tava lá debaixo O Goten? Tá tendo tiro, tá tendo tiro Cuidado Mano, então foi o seguinte Vamos atrás dele Já que tá fazendo sua base Dá pra gente levar ele É, pela passagem secreta A gente pega e surpreende eles Ó, tá tendo muito tiro por aqui Rapaz, tem mais de um Tem, tem mais de um Nossa E tem outro ali também Mano, tem que os três Tem que os três Tem que os três Tira o Nossa Senhora Corre, 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 corre Bora, bora, bora Oi, escutei Outra batendo a flashback aqui Ai, calma aí Eles estão arremessando granada É granada, é granada Eu tô quase desmaiando É granada, é granada É granada Vamos fugir, vamos fugir Vamos fugir Não, fugir nada A patreta Nossa, tá me afetado de novo Nossa Nossa, mano Eu não consigo andar, cara Bora, bora, bora Ó, tô ali nas costas Mano, essa granada tá chato, velho Tá, tá a coisa na minha visão O pior que tá tudo A visão, o ouvido, tudo Ah, tá horrível Bora, bora invadir com tudo E pegar eles daqui Calma aí, tá explodindo muito Mano, eu vou usar óbvio Ali, tô tirando, tô tirando Aonde, aonde? Vem aqui, vem aqui por fora Demorou, demorou Tô indo, tô indo Calma Ali, em cima, em cima Tô em cima, tô em cima Acertei Nossa, derrubei um Tô carregando a minha bala Tô carregando a minha arma aqui Eu tenho granada Eu tô carregando, tô carregando Joga, joga, joga Eles tão aqui, ó Eu vou jogar por cima aqui, ó Nossa, tô jogando também Cuidado Cuidado Demorou Ai, tomei Eu vou atacar a granada, calma Nossa, não tô enxergando nada Nossa, acertei uma granadona Nossa, mano Eles tão conseguindo acertar Atrás da casa Calma, é só vir aqui assim, ó Peraí Nossa, eles pegaram um lugar bom Aqui pra jogar granada Meu Deus Vocês não querem cercar eles não, mano? Seria interessante cercar Aqui tem o que é do lado aqui Pode ser, pode ser Cadê, cadê, cadê Carrega, cuidado Pela escada Achei Nossa Toma Vamos morar aqui do lado aqui Vamos morar aqui do lado Vai saquear na gente Demorou Ai, calma, calma, calma Nossa, não tô enxergando nada, galera Nossa, eu tô conseguindo acertar muito Ó, vocês tão sangrando Eu tô, eu tô Atrás de nós, atrás de nós Atrás de nós, crazy Aqui, ó Atrás de nós, aqui, ó Calma aí Meu bolso de sangue ficou lá na minha base Eu não tô enxergando nada Meu Deus Eles não cercaram Nossa, mano Peraí, eu vou ter que usar a granada Joga, joga, joga Eu vou ter que usar a Alp Usa, usa, usa Nossa, velho Ô, eles cercaram nós, mano Que pilantras, velho Mano, ô Vocês saíram da base? Afastar Sai da base, mano Tô uma baixada O tecivo tá longe O tecivo tá longe aqui É só um tiro É só um tiro que eu mato um Calma aí Tem um aqui do lado, mano Tô acertando É o Romano, é o Romano Cerca o Romano aí Eu vou cercar os outros aqui do lado Beleza Ganada Acertei muita granada aqui, tá Nossa, acertei Acabou minhas balas Acabou minhas balas Tô acertando muito a granada Isso aqui é uma arma Eu tenho uma arma aqui, cara Eu dei muita força Eu tô nas costas deles, mano Beleza, eu tô fugindo Mano, o Dorm tá aqui Você quer fechar ele, tecivo Quer fechar ele Fecha, cerca, cerca, cerca Eu acho que dá pra cercar, mano Onde ele tá, cara, posição Tá do lado direito Lado direito da base Vocês tão na base do tecivo? Não, eu me pergunto com vocês Eu tô na lateral da base do Alexey Tô vendo Alexey Tá, vamo lá se encontrar com o crazy aqui, ó Tá vendo eu, tá vendo eu Tá vindo aqui Olha pra trás, Alexey Nossa, tomei Aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Ô, você consegue jogar uma arma no chão? Consigo, consigo Demorou, se você joga, eu pego Tá aqui Achei, achei Acertei Tá vindo, tá ruxando dois Ruxando dois aqui, ó Acho que é o Goten Deixa ele ruxar Deixa ele ruxar? Demorou Cara, eu acho que eu vou ter que recuar, galera Tô sem bala de nada, mano Demorou, demorou Então eu tô aqui ainda Isso, isso, faz isso Ó, eu sei que tem alguém atirando de muito longe, cara Eu só tô vendo o tiro chegando Demorou, eu tô tentando ver onde tá todo mundo Localizei um, tô ali atrás da árvore Você tá vendo? Tá, e tem um ali pra direita Na sua direita, Alexey Nossa, eu tomei um tiro muito Nossa Eu tomei um tiro aqui da KS Eu também tomei um tiro aqui Tá, vou ter que ficar agachado, cara Pra recuperar minha vida Tem alguém lá em cima Lá na montanha Ó, se você olhar ali pra montanha tem alguém Nossa, cara Pô, esses caras é pilantrinha, né, mano? Eles fizeram toda uma estratégia pra vir atacar nós do nada Cara, eu preciso sair dessa base Não tá passando Então Eu acho que nem voltar pra sua Volta pra sua, né, melhor? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tomei uma Mano, eu tomei muito tiro, também, muito tiro Eu tomei, tomei, tomei Entra, 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 entra Mano, eu preciso só pegar uma visão mais assim, ampla Que eu uso a Alper Aí já era, eu tiro na cabeça Tinha alguém em cima da montanha, mano Não perdi a visão Eu também não to vendo eles Eu acho que eles recuaram, você acha que não? Não sei Vamos lá dentro da minha base Tem uma parte que leva ali pra cima Dá pra chegar mais fácil Demorou, demorou Vou subir também Bora, bora, bora Aqui, ó Eu fui pegar um bloco pra gente mudar com proteção Boa, boa Então chegaram lá na fronteira Tá vendo, tá vendo eles? Ai, sumiu da minha visão, cara Cara, eu vou fazer mais bala pra mim Que eu tenho aqui pra fazer bala, beleza? Cara, fiz uma barricada Tá, vai ser perfeito aqui pra mim Vou agachar Pronto, fiz bala pra mim Acho que eles fugiram, galera Não, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá vendo, tá vendo Onde tá, onde tá Tô mirando, tô mirando, tô mirando Tá ali na frente, ó Aqui, ó, olha onde eu tô olhando Demorou Acho que acertei Não, acertei não, acertei não Ah, eles fugiram, eles fugiram Eles fugiram? Não dá pra chegar mais Aham, olha Não dá pra chegar mais Nossa Olha, eles iam muito pilantra, né, mano? O que que eles quiseram vir aqui, cara? Eles entraram aqui na base e saíram correndo Então, não faço ideia, cara Será que eles veem alguma coisa sua? Não, tô linda, tô linda É o Goten, é o Goten É o Goten? Aham, tá ali, ó Perto de alguma casa? Tá literalmente no vácuo, cara Tá ali na frente, ó Na reta, não tem nada perto dele Vocês estão acima do bloco Cara, por algum motivo eu tô com bala Mas eu não tô conseguindo carregar minhas armas, mano Não tô tendo visão Não tô tendo visão mais, não Acho que eles foram embora É Pô, mas não tem ninguém aqui em volta Atrás Cara, eu acho que eu tenho uma estratégia pra nós, mano O que que vocês acham se a gente sair pra lutear, mano? Sair pra lutear seria uma boa, né? Então, só tem que tomar cuidado Tem recursos que a gente não tem É, porque, tipo, de noite nasce muito zumbi, tá ligado? Mas dá pra gente lutear E armadura seria bom também na hora que a gente fosse pegar com lute Perfeito Vamos fazer isso mesmo Vamos, vamos Então eu vou pegar meus recursos, então Aí a gente vai lá pra minerar Demorou, pode ser Eu vou pegar os meus também, fechou? Fechou Meu Deus, rapaziada Que loucura, mano Os cara foi atacado Eles me chamaram como reforço E... Teve isso, tiroteio Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui, véi Nossa, que loucura, véi Mas, bom, pelo menos uma coisa eu entendi Eu acho que eles não são os vilão Até porque nós que foi atacado Nós não atacou ninguém Ah, cara Eu acho que eu vou pra minha base me preparar, mano Beleza E ninguém sabe da minha base ainda Mas pra mandar a verdade Eu tô bem decepcionado Até porque eu sou a pessoa que chegou depois aqui Eu tô com menos loot E faltou muita bala pra mim, cara E eu não tenho mais nada Ai, minhas balas tudo aqui, véi Bom, mas não tem problema não Pelo menos eu vou levar aqui essas balas Pra me defender dos zumbis agora, cara E já tá nascendo muitos zumbis Meu Deus Calma aí Os zumbis estão tudo aqui O bom que eu fiz esse daqui Que eles tudo caem na água, galera Beleza Derrotei aqui o zumbi Carrega Vamos derrotar esses zumbis Nossa, galera Eu preciso ir de atrás de mais recurso E colocar mais tocha aqui Pra não ficar nascendo zumbi Sai daqui, véi Pronto Consegui limpar os zumbis aqui Eu vou tentar sair pela água Eu acho que vai ser a parte mais segura E eu tenho que tomar cuidado Porque tem muito zumbi por aqui, cara O bom é que tá de dia Então logo, logo vai parar de nascer zumbi Até porque eles se escondem durante o dia Mas eu preciso sair pra lutear, cara Ó, tem um zumbi aqui ainda E acabou as minhas balas, galera Será que esse aqui é um zumbi? Eu acho que é É um sobrevivente E ele troca Ó, dei um ferro pra ele Não Que isso, bandagem Uh, é bom pegar bandagem, galera É bom pegar bandagem Peguei uma bandagem Vamos ver mais o que ele troca Comida Não, acho que eu vou pegar algumas bandagens Nossa, que coisa boa, cara Pronto, peguei tudo de bandagem Agora pelo menos eu tenho oito bandagens Só tenho que achar algum lugar pra lutear E pegar uma armadura melhor Tipo essas casas aqui abandonadas, cara Talvez possa ter armadura, bala ou alguma coisa Bom, até agora eu não achei nada de tão interessante Mas eu vou continuar luteando Mas antes de lutear eu acho que é bom ver um negócio na minha casa Até porque eu quero fazer uma arma muito poderosa pra me defender Galera, a arma que eu quero fazer é essa daqui, ó Precisa de 62 ferros e 2 diamantes Porém eu acho que não é uma tarefa difícil de conseguir Bom, eu acho que eu vou fazer uma mini entradinha pra uma caverna, galera Pra começar a minerar Sem precisar sair da minha base Beleza, galera A minha ponte caiu aqui numa caverna E aqui nessa caverna tem muito ferro, cara Eu acho que aqui eu consigo pegar ferro e diamante Então eu vou ficar minerando aqui E realmente tem muitos ferros, galera Muitos ferros Eu vou continuar minerando porque uma hora eu vou achar 2 diamantes Eu tenho certeza Vou aproveitar e pegar esses ouros também porque o ouro é bem importante E talvez eu possa usar ouro algum dia Então vamos pegar tudo Beleza Achei Nossa, achei Que cagada Achei diamante Vamos pegar aqui diamante Ué, ué Eu acho que meu diamante bugou porque ele voltou aqui pra cima Vou tentar quebrar de novo Ah, agora deu certo Agora deu certo Beleza Vamos pegar aqui o diamante Eu não peguei nenhum Deixa eu limpar meu envi Venha Aê, moleque Vou sair daqui e já vou aproveitar e vou pegar água Agora só falta pegar mais um pouquinho de ferro E desse jeito eu vou poder voltar pra minha casa É, rapaziada Realmente tá de noite Então é bom eu ir logo pra minha base Senão isso daqui vai dar um problemão Beleza Eu vou entrar aqui na minha base E vou fechar ela assim Pronto, aí ninguém entra E agora eu coloco todos os meus ferros pra esquentar Meu Deus do céu, galera Que mundo difícil de sobreviver Mas eu tenho que arrumar uma cura E tentar conversar com outro time Pra ver o que eles estão pensando em fazer E por que atacaram nós Não é melhor todo mundo se juntar E acabar com esse apocalipse zumbi Ao invés de ficar se atacando Esse cara é doido E agora que eu já tenho todos os minérios Eu vou montar minha arma Que no caso eu quero fazer essa daqui Que só tá faltando alguns ferros E eu consigo pegar esses ferros Até porque tá tudo esquentando Tô só esperar esquentar E prontinho, rapaziada Arma feita E agora eu tenho uma arma de longa distância Onde eu posso mirar É, rapaziada Eu acho que eu realmente estou ficando mais forte Eu estou vivendo num mundo rodeado de zumbis Porém está de dia Durante o dia nenhum zumbi aparece Então eu acho que é a hora perfeita Pra sair pra lutear E nesse mundo também não tem só zumbis Porque tem vários humanos Que querem fazer maldade Então eu tenho que tomar o dobro de cuidado Aqui, ó Eu vou jogar por cima aqui, ó Nossa, tô jogando também Cuidado, não deixa dançar Dá muito dano Demorou Ai, tomei Eu vou tacar outra granada, calma Nossa, não tô enxergando nada Nossa, acertei uma granadona Nossa, mano Antes de tudo eu quero falar Que eu coloquei a mira aqui na minha arma E essa arma é muito forte E eu também fiz uma 12 Pra conseguir combater os zumbis E eu quero aproveitar o fato Que tá de dia E eu vou sair pra lutear Porque aqui nesse mundo Tem várias casas assim, ó Quebrada e vazia Então talvez eu consiga Achar uma casa abandonada Pra começar a lutear E depois de muito tempo caminhando No caso, correndo Eu finalmente achei algumas coisas Bem interessantes Rapaziada Eu finalmente encontrei um lugarzinho Até que legal pra lutear Mas o problema é que já tá começando A nascer zumbi Então eu tenho que tomar cuidado Com tudo que acontecer pela frente Vou até ficar andando aqui Com a minha 12 Olha aqui, meu Deus Eu quebrei minha perna E agora? Eu tô andando com a perna quebrada Ai Tá, carreguei minha arma Eu tô com a perna quebrada Acho que eu vou ter que usar uma bandagem Tá, cara Eu não sei como eu vou curar minha perna Mas eu não posso fazer muito barulho Senão os zumbis vêm É verdade Os zumbis vêm com barulho Tá, eu tenho que tomar cuidado então Olha ele é enderpeel Sai daqui Nossa, também é só um tiro Ai Nossa, tô andando com a perna quebrada, galera Tá, eu tenho que tomar cuidado Nossa, quanto zumbi Sai Sai daqui Tá, eu tenho que derrotar esses zumbis Eu tô sendo atacado Sai daqui Nossa Sai daqui Meu Deus, quanto zumbi, galera Sai Olha isso Tá Essa arma é muito forte, galera Toma E meu Deus Ai, eu caí Ai, voltei Que isso Tá, eu vou ter que derrotar ele na machadada Nossa, mas é muito ruim ficar com a perna quebrada Tá, deixa eu tentar entrar pra uma casa aqui Tá, tem que arrumar uma forma de me curar, galera Eu tô bem debilitado porque eu tô com a perna quebrada Mas eu vou aproveitar pra lutear Achei uma arma Que isso Já Será que isso daqui vai me curar? Não, não cura Eu vou continuar luteando E talvez eu vou ter que achar um lugar pra passar a noite Porque tá muito Tá muito difícil sobreviver com a perna quebrada Eu tô vendo uma casa aqui na frente Eu vou tentar entrar nela Espero que tenha alguma coisa pra eu consertar minha perna Meu Deus Que isso Tem uma roupa de soldado Eu vou pegar essa roupa aqui Nossa, tem uma roupa de soldado Talvez essa roupa me dê mais armadura do que a que eu tô usando Olha isso daqui Meu Deus, eu acho que eu vou desmaiar, galera Meu personagem acho que vai desmaiar, mano Mas antes eu vou lutear tudo Eu acho que realmente o meu personagem vai desmaiar Que que é isso? Meu Deus, rapaziada O que que tá acontecendo? Nossa Nossa, eu acho que eu dormi Tá até de dia E não tem mais zumbis E a minha perna até então tá de boa Tá, eu vou continuar então luteando Meu Deus do céu Aqui tem algumas coisas bem esquisitas Tá, só tem que tomar cuidado pra ver se eu não encontro mais nenhum zumbi por aqui Mesmo que esteja de dia Talvez eu possa estar encontrando algum zumbi Ó, aqui tem mais uma casa E essa daqui era uma casa protegida Ou seja, quer dizer que morava gente aqui E que tava protegendo de zumbi Tá, eu vou tentar achar aqui a entrada Aqui E vamos ver se eu encontro alguma coisa Tem uma bancada quebrada E tem colete E também tem granadas E também tem carne de zumbi Com certeza alguém morava aqui Acho que eu vou colocar esse colete aqui, rapaziada Vamos ver Colete Pronto, agora tem um colete Agora eu tô muito protegido Eu tenho um colete Já vou aproveitar e vou pegar essa água aqui Porque eu tô precisando de água E eu vou aproveitar que tá de dia E eu acho que eu vou voltar pra minha casa Porque voltar pra casa de noite vai ser um perrengue E eu finalmente estou chegando aqui na nossa base E eu acho que tá tendo alguma coisinha ali Deixa eu ver Oxi Alexei e Tessive? Vocês devem estar se perguntando Porque tem esses rostinhos na minha tela É porque eu, Alexei e o Tessive Formamos uma aliança Um grupo Ou seja A gente consegue ver se um ou o outro está vivo Isso é bem útil O que vocês estão fazendo aí? Oi, oi, oi A gente consegue lutear Lutear? É, ué Aonde? A gente tá andando E o que vai encontrar A gente vai pegando Então, na verdade A gente quer ir no lugar que eu encontrei Que é perto da base A antiga base deles, provavelmente, né? Lá é um mar É tipo uma terra morta Que tá cheio de lugar, mano Cheio de lugar pra lutear Aí é da hora Vamos lá, vamos lá Vamos, Dalio, vamos, Dalio Ó, tem uma construção ali na frente também Dá pra gente tentar pegar Vamos ver o que tem lá dentro Dá mesmo Vamos lá, vamos lá Alguém tem barco aí? Ah, vamos Tem madeira Barco? Não, mas eu tenho muita madeira Dá pra fazer Ó, tem pessoas ali Deixa eu ver Pode ser Pessoal onde? Tem pessoas ali Eles estão atirando, eles estão atirando Eles estão atirando, eles estão atirando Que isso? É, 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 é os caras, é os caras, é os caras É, é os caras Calma aí Eles estão com a base ali Ó, tem um monte de loot aqui Calma Eles fizeram uma base do lado da nossa Nossa, eles são filantrinhas Rapaz, eu tô só de SMG aqui, ó SMG não, eu tô de Alph Calma aí, eu tô de longe também Se der a cara vai tomar Se der a cara vai tomar Ó Calma Ó, é hora perfeita Vamos eliminar todos os três, velho Vamos, vamos, vamos Acho que tá na hora Cara, o problema é que eu tô errando tudo, velho Cara, eu tô da câmera na cabeça do... Do Goten É, então Calma aí, eu vou chegar um pouco mais perto Nossa Tomei dano, tomei dano, tomei uns dano Caraca Cuidado, cuidado Cara, ou Deita aqui, deita aqui é bom Eles estão sem acertar, mano Alguém não quer ir por trás, né? Não vem pra dar Cara, eu vou, eu vou Você quer que eu tento? Vai, vai, vai Demorou, demorou Vou indo por trás Tá, eu vou tentar ir por trás Eu vou tentar ir por trás Se eu não me engano, o barco precisa... Ai, disso E agora eu faço isso daqui, certo? Pronto, barco feito Tá, eu vou tentar ir de barco Por trás Só que eu acho que vai ser muito difícil Eles vão tudo me ver Tá, espero que eles não me vejam Nossa, eles tão me vendo Eles tão me vendo demais Tá, mas eles tão errando tudo Eles tão errando tudo Eu tenho que tomar cuidado Eles tão errando tudo Nossa, eles são literalmente no meio da água, cara Tá, eu só tenho que tomar cuidado Eu não posso parar Eu não posso parar Eu vou mudar aqui de armadura rapidinho Beleza? Que eu vou com a de ferro Eu acho que assim eu vou chamar menos atenção E eu vou tentar chegar de alguma forma aqui perto Pelo menos da ilha Ai, beleza Tá, eu tenho que tomar cuidado Pra não tomar bala Ai, beleza Carregui a arma Acertei Acertei um Tão atirando dali Eu vou tentar acertar o outro Nossa, tá acabando minhas balas, galera Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que achar uma forma De conseguir chegar ali, galera Uma forma Tem alguém saindo de barco? Calma Agora Eu acho que eu devo estar acertando Tá na minha mira Acertei Tá, mas tá vindo, ó Tô conseguindo ver Calma aí Toma Eles tão saindo Eles tão saindo Eles tão saindo Eles tão saindo Tá, eu tenho que tentar ir Já que eles tão saindo Eu tenho que tentar ir Eles tão saindo Eu tenho que tentar ir É arriscado, mas vamos É arriscado, mas vamos Beleza Vamos lá, vamos lá É arriscado, mas eu vou tentar ir Tenho que ir muito ligeiro Eu vou tentar ver o que tá acontecendo ali, ó Eu acho que eu vou chegar na base deles Tô na base, tô na base Tá, tô na base Eu vou tentar dar uma infiltrada aqui Nossa, olha o Droid Quem tem o Goten Talvez não vai ser tão inteligente Tá, sai, 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 sai Nossa, calma Eu vou ter que tacar a bomba Eu vou tacar a bomba Joga a bomba Vai, joguei bomba Toma Tô jogando bomba lá Tá, tá jogando bomba lá Ah, eu vou ter que sair por baixo Senão vai dar ruim pra mim, galera Senão vai dar ruim pra mim Eu vou ter que sair por baixo Senão vai dar ruim pra mim Nossa Nossa, mas eu consegui invadir Eu consegui invadir Eu vou ter que sair como? Ligeiro Tem que sair ligeiro Tá, bom que eles estão errando todos os tiros Ó a bomba vindo Ah, nossa, quase tomei Tá, eu tenho que fazer zigue-zague Tenho que fazer zigue-zague Tenho que fazer zigue-zague Quanto a bala passando Meu Deus, olha Rapaziada, eu consegui entrar naquela base Nada Literalmente nada Nada, nada Não Só tem um negócio pra ficar atirando Mano, eu tô pensando em uma coisa aqui Eles fizeram uma base lá no meio da água Ou eles tem alguma passagem sequer Por baixo Ou eles vão acabar pegando o barco Dá pra gente pegar eles na volta, mano Cara Eu acho que eu tenho uma ideia, tá ligado? Do que eles estão fazendo Nossa, tem HS Eu tô acertando o contexto aqui Então, sabe o que eu acho que é? A gente esperar anotecer Ou esperar eles saírem dali, mano Será, velho? Eu fiz um barco já pra gente se precisar Então Eu acho que eles estão com a base ali Só pra ficar observando a gente Porque a base tá muito perto da nossa Cara, vocês acham que compensa ficar nesse tiroteio aqui agora? Eu acho que não compensa Porque eles estão É, velho Eles estão na vantagem, né? É verdade Eles estão com uma proteção grande Não vai compensar, não Vamos vazar A gente vai gastar bala à toa Eu acho que é legal a gente esperar eles saírem de lá A noite, você fala? É A noite Ou de dia Ficar de olho, de alguma forma Alguém ficar de vigia Mano, eu posso fazer um make Uma torre aqui pra ficar observando, tá ligado? Porque de noite nasce zumbi, né? Mas torre não tem visão de você também Tem que tomar cuidado com isso Tem que pegar um lugar estratégico, na real Então Mano, eu tenho Eu posso fazer também Dá pra fazer isso Pode ser, pode ser Se tu quiser Eu e o Tecime A gente pode puxar uma base secreta O que você acha? Aí ele fica de olho assim Falando com a gente Passando coordenada Eu acho uma boa A gente precisa da mão loteada mais ainda, tá ligado? Então Se ele ligar o Chris Talvez fique de vigia A gente vai na base E vai atrás dos loots Porque bom Amanhã é o sétimo dia já, né? Cara, e eu não consegui tanta coisa, né? O Tecime A gente pegou tipo uma bandagem Alguma seringa, mas só Cara, eu tenho algumas bandagens também aqui comigo, tá ligado? Eu peguei ele e pedi um granado também Eu não tenho muita bandagem não Alguém pode fazer a boa pra mim? Eu posso, olha aqui, ó Eu tô com três só, mano A gente precisa de ir mais atrás, né? É, então Dá pra ir atrás Qualquer coisa eu fico ali de vigia E eu também faço mais sniper Porque eu tenho os negócios pra fazer E tipo Eu fico num lugar alto Tipo, observando todo mundo e todos, tá ligado? Sim, isso é bom Isso é bom Então eu vou dar um jeito de fazer a ferramenta Pra conseguir começar a fazer a base secreta, tá? Demorou, demorou Então eu vou dar uma luteada em algumas coisas por aí Tá Ai, não, tô fechando Cada um vai ter uma função Pode crer Eu vou fazer só uma sniper melhor E já vou ficar lá, tipo, numa torrezinha Observando todo mundo Beleza Dale, 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 dale Falou, falou, rapaziada Nossa, galera Que trocação doida, mano Eu achei que dessa vez eu ia de boa noite, cara Que isso? Bom, deixa eu só esperar todo mundo ir pra longe, né? Porque eu não posso revelar pra eles minha base E eu acho que eles não vão ver É O Tessive já tá indo pra longe E o Alexei também Beleza, vamos pra minha base Até porque eu sei que eles tão me usando, né, galera? Eles tão me usando como uísca pra ficar olhando E aqui tem bastante balas já Mas a minha meta é fazer logo uma alpe, galera Eu quero fazer uma sniper muito boa Tipo, essa daqui pode ser uma sniper da hora Ou até talvez essa daqui Mano, eu acho que eu vou fazer essa espada aqui, galera Falta só um diamante Falta 150 ferros É fácil de se conseguir Eu acho que eu vou fazer essa sniper E vou ficar observando os caras Até porque amanhã é o último dia Finalmente chegamos no dia 7, galera E vocês devem estar se perguntando O que acontece no dia 7 Estamos vivendo em um apocalipse zumbi Isso vocês já estão cansados de saber Mas no dia 7 Apenas uma pessoa vai sobreviver E eu tenho um objetivo O meu objetivo é salvar a humanidade Sim, eu estou falando pra salvar a humanidade Eu já aproveitei e fiz várias armas aqui, né? Porque aqui nesse mundo tem vários inimigos E eles sempre estão tentando trocar tiro com a gente Então eu já fiz umas armas muito fortes Tipo essa alpe Que tem uma mira bem cabulosa, tá ligado? E eu acho que eu sou muito bom de sniper Eu fiz uma scar também Que é a melhor arma pra longe E também tem essa 12 pra perto E uma pistolinha Mas eu tenho um objetivo Eu quero ser esse sobrevivente Pra tentar achar a cura E salvar todo mundo Mas eu também tenho outra alternativa Eu posso fazer a cura E é isso que eu vou fazer Eu vou fazer a cura Tem essa crafting table aqui Que eu fiz E é essa crafting table Que se faz a cura Pra isso eu vou ter que jogar Alguns itens aqui em cima Que no caso é redstone Água Diamante E esse já um aqui Jogando tudo em cima dessa crafting table Eu posso estar fazendo a cura Mas tem que ficar tudo em cima Tá, tá água Tá tudo certo E só tá faltando um diamante Prontinho E está feito a cura Essa daqui é a cura contra zumbis Ó, eu tenho a cura Bom, eu vou estar deixando a cura contra zumbis Aqui no meu baú E eu quero curar todo mundo Mas eu tenho que me preparar também E fazer algumas balas Eu não tenho bala de scar E também não tenho a bala dessa arma aqui Eu acho que desse jeito aqui Tá ótimo Vamos guardar algumas coisas aqui Na minha bolsa E eu preciso fazer algumas garrafas Da água pra mim Até porque o homem não pode sentir sede, né Vamos fazer aqui as garrafas E como tem água aqui perto da minha casa Eu posso ficar enchendo aqui, ó Eu também fiquei encarregado De estar olhando a base inimiga Então tem que tomar cuidado Até porque tá de noite Então já pode estar começando a nascer zumbi Mas como é o dia 7 Eu não sei como essas coisas vão acontecer Até porque o dia 7 É o dia da final É o dia que só uma pessoa vai sobreviver E meu Deus Eu tô com muito medo Tá, vamos lá O último dia começou Oxi, o que que é isso? Apareceu uma tela Nossa, o que que será que vai acontecer? Mano, eu vou até separar minhas armas Meu Deus, eu tô em choque, galera Eu tô em choque Deixa eu arrumar meu invi Tô, tô com as minhas armas todas arrumadinhas Nossa, o que que será que vai acontecer? Tá, aqui não tem ninguém E onde será que tá o meu time? Eu acho que eu vou ter que ir de encontro com os moleque Ali na frente eu já tô vendo o T-Civ E o Alexei também Eu vou tentar falar com eles Ô meu parceiro T-Civ Você viu a mensagem que chegou? Mano, vi, mas não consegui ler tudo não É alguma coisa 24 horas, não é? Então, hoje é o último dia E nas próximas 24 horas Só uma pessoa vai sobreviver, cara Nossa, mano Olha O que que foi, gente? O que que foi? Você não viu a mensagem? Eu vi e o último dia começou Então Galera, eu fui atrás dos recursos E mano, eu tenho sangue atrás disso Rapaziada Deixa eu ver Nossa Mano, isso aí é pra reparar o colete Eu consegui descobrir Isso aí é muito bom Sério? Caraca Vamos lá Vamos ter que dividir isso aqui igualmente, hein Então assim Os sobreviventes dividiram todos os itens coletados pelo T-Civ Até que chegou o momento de decidir a estratégia Mas e aí, galera Como vocês vão fazer? Vocês vão querer andar junto? Ou separar? Não, é bom a gente andar junto Porém eu vou ter que fazer uma arma, mano Eu vou ter que fazer munição Eu também Cara, eu tô quase dado a mão de item Cara A gente pode fazer assim, ó Uma ideia Vamos todo mundo se separar Pegar bloco Que bloco vai ser importante fazer barreira, né Igual a gente fez na última Ó, eu tenho aqui 50 Você acha que é o suficiente? Não, já dá, já dá Separa pra nós três, hein Ali tá 6 Tá, olha aqui, ó Calma aí 25C e 25C Vocês querem se encontrar Nessa direção aqui, ó A gente vai nessa reta Vem aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Sabe onde tá aquela lava lá na frente? Deixa eu ver, deixa eu ver Calma aí A gente vai lá se encontrar lá O que vocês acham? Pode ser, mano Aquela ali, tá Ah, aquela ali, coisa Aquela ali, ó Essa daqui, né Que eu tô mirando É, essa aí Pode ser, então Mano, eu acho que eu já fico lá Eu já tô pronto Eu posso ficar, tipo, vendo o que que tá acontecendo, tá ligado? Beleza Dá uma olhada Qualquer coisa você vai esperando a gente Eu tenho que fazer bala e arma nova, mano Pode ser, então Eu vou pra lá, então Fechou? Eu também vou pra lá Falou, falou, falou É nóis Tá, galera Conseguimos, então, montar nossa estratégia E eu acho que eu vou tentar andar junto Mas é óbvio que eu vou me aproveitar da situação Eu vou tentar andar junto Pra ser o último sobrevivente E conseguir salvar esse mundo com a cura, cara Porque meu objetivo desde o começo é salvar o mundo Então já vou lá pra lava E vou ficar observando lá de cima Pra ver se eu encontro algum inimigo Algum zumbi Ou alguma coisa Mas já vamos começar, então A subir aqui, essa montanha Pra tá indo pras lavas Pronto, rapaziada Eu acho que eu estou em um lugar bom e protegido Até porque se começar a ter tiro ou alguma coisa Eu me escondo aqui Mas só tem que ver se meus amigos vão conseguir vir aqui também E o bom é que com essa arma eu tenho uma visão muito boa Olha isso Agora é só esperar pra ver o que acontece, né Mas eu assumo que eu tô bem nervoso Rapaziada, tá começando a ficar de noite E eu estou começando a ficar com medo Até porque ninguém chegou até agora Oxi, Alexei Ele tá ali, tá ali, tá ali Ô, meu parceiro Olha um pouquinho pra cima Ah, eu acho que ele não consegue me ouvir É, ele com certeza não consegue me ouvir Eu acho que eu vou tentar ir lá com eles, hein Eu não sei pra onde eles estão indo Só tem que tomar cuidado pra não quebrar a perna Eu vou tentar chegar lá Beleza, é arriscado Mas deu certo, boa Tá, tem que tomar cuidado Vou andar com a pistolinha Tá, já tô... Ô, opa, e aí? Ô, você viu essa barreira que o Alexei tá falando? Você viu ele? Você falou que ele só vai vai? Não, eu tava ali em cima, lá na lava Barreira? Vem cá, coloque Ele falou que tem uma barreira Ele falou que tem uma barreira Vamos lá atrás dele pra dar uma olhada Vamos, vamos, vamos E é perigoso ainda mais Porque ele tá indo sozinho, mano Os cara pode aparecer, velho Não é verdade Por que será que não foi lá na... Bom, na lava Aliás, você pegou umas munições da WP Não pegou, né? Como assim? Munição? Não, na sua bolsa não Tá, tô só perguntando, cara Não, não peguei não Pode confiar, cara Tô dando a minha palavra Ô, olha aqui Até os zumbis desse mundo estão infectados, mano Olha isso Então, é isso que eu tava na dúvida Ó, o Alexei tá aqui na frente, ó Cadê, cadê, cadê a barreira que você falou? Ela tá aqui, ela tá aqui Vem cá, vem cá Tá diminuindo já Cadê? Eu tô vendo Barreira? Deixa eu ver Ah, eu não tô conseguindo ver Não sei Eu acho melhor a gente sair de perto disso, não? Ela tá muito rápida, tá aumentando a velocidade Vamos sair, vamos sair, vamos sair Vambora, vambora Nossa, o complicado é que aonde deve ser o centro dela Que ela vai fechar em algum lugar Então, eu também não sei Esse cara descobriu o centro A gente tá ferrado Porque eles vão estar em posição Vão pegar a gente chegando na barreira Nossa, é verdade Nossa, ela tá muito rápida Tá aumentando muito a barreira Nossa, mentira Bom, peguem a bússola Tentem usar pra ver se localiza o... Ô, aqui Tá apontando pro droideck Tá apontando pro droideck Aonde, aonde, aonde Me segue, me segue Tá aqui, ó Apontando pro droideck Beleza, beleza Só toma cuidado pra não tomar tiro Tá aqui nessa reta, mano Dá pra olhar no mapa Aqui, ó Eles estão no mapa Não, eles estão bem longe Nós estão bem longe Tá, tá de boa Tá, tá tempo Só me segue, só me segue Beleza, tô seguindo Eu sei que eles estão Me segue, me segue Galera, a gente tá muito perto A gente tá muito perto Tá muito, muito mesmo Calma, calma, calma Calma, tem sempre que tá se chamando Olha, pelo... Vocês conseguem ver o mapa, isso? Consegue ver o mapa? Consigo, consigo Tá vendo? Tá todo mundo juntinho Você vai ver onde eles estão apontando Eles estão apontando pra essa direção Eles estão pra lá, ó Aqui, ó Essa direção que a arma tá indo Pra lá Estão naquele direção Os três, tá? Os três? Pode ser uma boa É por isso que eu tô vindo pra cá, ó Ah, tá, então vamos dar a volta É, a gente vai dar a volta neles Tem que ficar de olho na barreira, tá? Eu tô vendo Nossa, tá fechando muito rápido Tá fechando muito rápido? Nossa Nossa Mas eu acho que separar é pior ainda Tá, eles estão aqui, ó Eles estão exatamente nessa reta aqui, ó Nessa reta aqui Nossa, cara Tá, e aí? O que vocês querem fazer? Quer ir pra lá? Eles estão pra lá Pra lá, pra lá, ó Pra lá? Ó lá, ó Aqui, ó Aqui, ó De topo, tá vendo? Aqui, ó Não, sim, tô vendo Tô vendo Mas vocês querem ruxar pra lá O que vocês querem fazer? Cara, eu acho que seria bacana A gente dar a volta por trás deles, mano Acho que é a melhor estratégia Mais óbvia, né? Ah, então vamos tentar Vamos dar a volta Eles podem tentar com o mapa também, mano Verdade, né? Dá pra perceber onde eles estão olhando agora Cara, se ficar no chiste só Eles estão vendo a gente se ipar Eles estão vendo a gente se ipar também, mano Eu também não sei, cara Ô, tô tomando bala Tô tomando bala Eu tô tomando bala Eu tomei bala Da onde? Dali, dali, ó Daquela direção ali Que o T-CV tá Ó, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tomei bala dali, ó Absoluto, absoluto Eu acho que eles estão se mexendo Calma, eu tomei bala Tá, toma cuidado Porque, tipo assim O journey map Não dá pra ver quando tá no shift, tá ligado? Então, muito cuidado Ó, ativei o mapa grandão aqui Tô vendo? Demorou, tô vendo Tô vendo eles também Eles tão ali paradinho Tá lá, tá os três lá Tá Goten, o Droid e o Romano Tão tudo lá Então, vocês querem fazer o quê? Eu falei que eu tomei bala dali? Nossa, vai demorar muito pra chegar Mas eles estão lá Tomei bala, tomei bala, tomei bala Tomou bala, tomou bala Cuidado, cuidado Eles tão atirando, eles tão atirando Eles tão ali em cima mesmo Tão ali em cima Em cima da onde? Tão camuflados, tá? Tá, demorou, demorou Eu tô vendo eles ali Eles tão dando bala Tão, tão todo mundo ali camuflado Tem bala na boca Ainda bem que eles são ruim de mira Tô atirando muito, tô atirando muito Eu acho que é um deles Eu também acho Melhor a gente sair daqui A gente tá muito exposto Melhor, espera A barreira tá fechando eles Vem pra cá, vem pra cá A barreira tá fechando eles? Vamos, vamos, vamos Nossa, tá fechando toda a barreira na verdade Tá, só toma cuidado Pra não tomar bala Relaxa, relaxa, relaxa Vai fechar eles, vai fechar eles Ó, demorou Você viu o que eu fiz aqui, né? Em cima do que? Em cima de árvore? Não sei, mano Não sei, não tô vendo eles Nossa, a barreira tá fechando em nós também E quem é do Tessive? Cara, eu não tô conseguindo enxergar eles Eu tô, calma aí Tô tentando pegar a posição Esse aí tá muito camuflado Tessive sumiu Barreira tá na nossa cola Nossa, calma Eles tão dando muita bala Eu só não consigo ver da onde Craze, eu vou sair correndo daí, mano A barreira tá fechando muito para a gente Cara, eu vou correr também Só que toma cuidado, toma cuidado A barreira tá muito rápido, mano Tá fechando muito rápido O pior que tá A gente tem que pegar a posição dos caras, mano Eu não sei ainda onde eles estão Eles estão em cima da árvore, velho Eles estão em cima Só que não dá pra chegar daqui Onde a gente tá agora Tá, calma aí Eles vão ter que sair um moro ou outro, tá ligado? Então não compensa a gente ir atrás Eu tô vendo Eu tô vendo Não tô vendo, não tô vendo Ó, se você vir aqui pra esse lado aqui na direita Eles são tudo aqui Vi, vi, vi E aí, e aí? Tem alguém mirando Só que o Tessive sumiu, cara Cara, então O Tessive eu não faço até onde ele esteja Será que ele tomou tiro? Ali, ali, ali Na direita ali Tessive ali atrás da árvore Nossa, ele tá ligeiro Vai lá, vai lá, vai lá Meu Deus, que perigo Eu só tô correndo Ai, nossa Quase tomando bala Beleza, tem que tomar cuidado Tá, o Tessive tá ali Beleza Meu Deus, não me fala que isso daqui é zumbi Não, é zumbi já derrotado Beleza, consegui vir Tá, tem que tomar a posição dos caras Vai ter que tomar a posição dos caras Tá, se o Tessive tá atirando pra lá Ai, beleza Carreguei O Tessive tá atirando pra lá É porque tem alguém ali Achei Tomar cuidado Tá, tem que tomar cuidado Aqui eu tô dando muita guela, galera Aqui eu tô dando muita guela Ah, eu não posso dar guela A gente tem alguém ali Tá, acertei Tá, tomou um tiro Tomou um tiro A barreira tá quase fechando em mim Ah, tomei Nossa Tomei, galera Tomei Ai, vacilei Bom, eu tomei A cura tá lá Então tá tudo bem Espero que o vencedor veja a cura E use E salve o mundo Porque se ele salvar o mundo Eu saio como vencedor Porque desde o começo Eu só quero acabar Com essas coisas de zumbi E meu Deus Eu não consegui salvar o mundo, galera Me perdoe